Está entrando no ar, Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no primeiro capítulo, item 8, A Aliança da Ciência e da Religião. No primeiro momento é colocado que a ciência e a religião andaram distantes uma da outra. E o Espiritismo vem trazer o conceito da fé raciocinada. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. É uma fé em que nós não precisamos abrir mão da nossa razão. E isso é muito importante para a gente trabalhar com o nosso jovem, com a nossa criança. Eles têm a total liberdade de fazerem perguntas, de questionarem o jovem, de discordar de alguns pontos, caso ele não concorde, caso ele não aceite aquela ideia, ele pode discordar, fazer suas colocações e nós vamos elucidando o conceito à luz da doutrina espírita. Porque não é uma coisa imposta, uma coisa que a criança ou o jovem, principalmente o jovem, tem que aceitar cegamente. Aquilo precisa falar a razão dele, para que ele sim consolide a sua fé. Também no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item de um capítulo, que é os bons espíritas, no ser de perfeitos. Os bons espíritas, nesse pequeno item, vai se dizer que às vezes um jovem tem mais condições de entender a doutrina do que uma pessoa que está na sua madureza ou na sua velhice, que às vezes ele é tocado nas fibras do seu coração. Porque não é necessário uma inteligência aguçada para entender a doutrina e nem é necessário anos de experiência. Isso é um atributo do Espírito. Às vezes aquele espírito, mesmo sendo num corpo jovem, já tem maturidade e condições de compreender as mais diversas nuances do Espiritismo. Então a gente precisa colocar esse estudo para o nosso jovem de uma forma raciocinada, levá-lo a um raciocínio, levá-lo a uma conclusão, que ele possa realmente consolidar a sua fé. Então não é necessário que a ciência e que a religião neguem uma à outra. Mas o Espiritismo veio mostrar que existe aí uma aliança, que no futuro isso já está começando a acontecer, muitos fatos do Espiritismo serão trazidos pela própria ciência. É o caminhar da humanidade. Nós estamos ainda nesse processo. Mas muitos pontos da doutrina já estão sendo estudados por cientistas, já estão sendo pesquisados. Nós temos aí, lá na Gênesis do Alacardec, nós temos a premissa de que milagres não existem. As curas de Jesus, por exemplo, nós sabemos que não foram milagrosas. E Emmanuel vem dizer que a verdadeira cura de Jesus foi o advento do Evangelho que ele deixou, que é a cura da nossa alma. E não somente do corpo, porque o corpo voltou a enfermar, adoecer e morrer. Depois da cura. Mas a nossa alma, em estando curada, aí sim nós temos uma cura efetiva. Então, nós sabemos que muito do que Jesus fez tem uma explicação lógica. Tem uma explicação que não é no domínio do sobrenatural e do maravilhoso, como muita gente pensa. Em alguns circuitos religiosos, nós temos o conceito de mistérios da fé. Aquilo que as pessoas não conseguem explicar, elas se intitulam de mistérios da fé. E o Espiritismo vem tirar o véu de muita coisa que ficou sem explicação, porque Jesus disse que enviaria o Consolador Prometido para dar luz aos pontos que ficaram a serem examinados posteriormente, após o advento da ciência, após a maturidade do ser humano. Então, com tudo isso, o Espiritismo veio tirar o véu, veio desvendar tudo isso. E veio trazer novas diretrizes para a humanidade, consolidando os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo não veio desdizer o que Jesus trouxe. Ele veio relembrar. É diferente. A humanidade já estava um tanto esquecida dos ensinamentos do Cristo. E o Espiritismo vem relembrar. Vem trazer à tona, novamente, os ensinamentos do Cristo. E é isso que nós precisamos passar aos nossos jovens. Que não existe o sobrenatural e o maravilhoso, mas que tudo está nas leis da natureza. O milagre está nas leis da natureza. O dito milagre, não é? Deus não promana leis e Ele próprio revoga as suas leis. Isso seria um contrassenso. Ele estabeleceu leis perfeitas que dão o seu curso e seguem, normalmente, o seu curso. E aí, nós também podemos dizer que pedimos a cura. Como estamos falando dos milagres, né? Nós pedimos a cura a todo momento. A humanidade pede cura. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte porque o próprio Jesus dizia a tua fé te curou, não é? Será que a gente faz a nossa parte? Será que a gente cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa alimentação, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa emoção? Ou nós temos também os chamados tormentos voluntários, que é um outro item aqui de O Evangelho Segundo o Espiritismo, né? A possessividade, o ciúme, a inveja, a ambição, a ganância, né? Os vícios que nos levam à infelicidade, que são os chamados tormentos voluntários, tormentos que eu mesmo crio para mim, a partir do momento em que eu não faço uma reforma íntima. Então, é necessário que eu empreenda essa reforma, que eu me decida a melhorar. a cada momento, com as pequenas coisas. Então, eu vou usar, segundo o Djalma Santos falou num programa que eu estava assistindo a Yasmin Madeira com ele, Deixar e Virar Minhas Criancinhas, ele disse isso, quer dizer, a reforma íntima começa em você não falar mal das pessoas, em bem dizer as pessoas em vez de mal dizer as pessoas, ao invés de mal dizer, né? Então, falar bem, falar aquilo que traz bênção e não maldição, né? Falar o bem, falar sobre o bem, o mal não deve ser comentado, né? Emmanuel também diz isso, o mal não merece comentários. Então, vigiar a nossa língua, né? Então, se nós conseguirmos começar por aí, se nós conseguirmos ser um pouco mais caridosos, exercitando o bip da caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, nós já estamos formando a nossa base de caráter, né? Eu me lembro que uma vez eu estava num estudo da mocidade, quando eu era jovenzinha, e o facilitador do estudo, o evangelizador, ele pediu para que cada um de nós falássemos uma palavra, e eu tinha acabado de chegar à mocidade, não tinha muito tempo, não. E aí eu falei a palavra caráter, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Caráter. Se fosse hoje, eu diria a palavra caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Mas naquela época, como eu não tinha religião, não tinha base doutrinária, eu falei uma palavra muito plausível até, né? Que nos remete a uma ética, ao bem proceder, a uma moral, né? Caráter. Mostrar para esse jovem e induzir essa criança na sua formação de caráter. Sermos pessoas confiáveis, com responsabilidade afetiva. Pessoas que fazem a diferença na sociedade. Porque a gente não pode viver apenas pensando em si mesmo. E eu? E eu? O que vai me fazer feliz? Essa pessoa vai me fazer feliz? Esse emprego vai me fazer feliz? Né? Esse estudo vai me fazer feliz? Tudo para nós. E eu? E eu? E eu? E o outro? E a sociedade em que eu vivo? E as pessoas à minha volta? É preciso um estudo de si mesmo. Eu me lembro também de um estudo que uma vez foi ministrado, que o título era Essa mágoa que eu carrego. E a mágoa é a má água do coração. Quantos de nós sofremos pela mágoa? Quantos de nós não perdoamos? Seja o outro, seja nós mesmos ou seja Deus? Eu me lembro que quando eu passei por uma situação muito difícil da minha vida Eu fiquei magoada com Deus. Eu cheguei a falar isso para o meu terapeuta. Eu estou magoada com Deus. Porque eu não entendi até agora Por que que ele fez isso comigo? E eu agora Isso tem o que? Uns dois anos, né? Então eu não entendia Falei, não, não é possível Que isso esteja acontecendo O que que eu fiz, né? E a gente não deve perguntar o porquê E sim o para quê Para que isso tudo está acontecendo comigo? Por quê? O porquê das coisas A gente sabe que pode estar nessa mesma vida Devido às nossas escolhas dessa vida Mas pode estar também no nosso pretérito Então não adianta muito a gente saber o porquê A não ser que seja para a gente se melhorar Para não cometer mais aquele ato Que nos levou à infelicidade A queda Mas todos nós passamos por altos e baixos Todos nós encerramos ciclos Todos nós passamos pelas dificuldades E nós devemos agir com muita humildade nessa hora, né? Parece que, ah, eu sou intocável, né? Nada pode acontecer comigo de ruim E isso não é verdade Todos nós somos vulneráveis a tudo, né? Claro que cada um vai passar por aquilo que tem que passar Porque existe a lei de causa e efeito E a gente está nas leis de Deus, né? Há uma lei de causa e efeito Que traz para mim O fruto das minhas escolhas Dessa vida e das outras Então nós não estamos livres de passar por A, B ou C Mas nós devemos saber como passar por aquilo E ensinar, né? E mostrar para o nosso jovem A tolerância à frustração Que é um dos fatores da felicidade De acordo com a psicologia positiva A capacidade de perdoar A capacidade de De orar, né? A habilidade de orar muito De meditar De fazer amigos De fazer trabalho voluntário Tudo isso A psicologia positiva Traz para a gente Como fatores de felicidade Do Martin Selig A psicologia positiva, né? Que investiga as causas da felicidade Fizeram questionários, né? Entrevistaram pessoas E foram chegando à conclusão Dos fatores de felicidade A psicologia estudava muito as doenças, né? E a psicologia positiva estuda a felicidade O doutor felicidade, né? Então, o que que traz felicidade? O que que traz bem-estar? Não é? O que que nos liberta Dos tormentos voluntários? Uma vida Mais Bem-administrada Não é? Valorizando cada minuto Valorizando o nosso irmão Exercitando a solidariedade Pensando mais no nosso próximo Educando nossos filhos Netos Sobrinhos Será que eu sou um bom pai ou mãe? Será que eu sou uma boa avó? Um bom avô? Um bom tio? Tio, às vezes, é uma coisa Que passa batido pela gente, né? Será que eu sou um bom tio? Será que eu faço a minha parte Como tio? Como tia? Não é? Como primo Será que eu visito a minha família? Houve uma época da minha vida Em que eu ficava tão Atolada de atividades Do movimento espírita Que eu não tinha tempo A gente não tinha tempo De visitar nossas famílias E essa é uma falha nossa A gente tem que saber Dosar as coisas, né? A nossa família é muito importante Não só no movimento espírita Mas às vezes no trabalho Você se dedica muito ao seu trabalho E a sua família fica esquecida Parece até uma fuga, né? Você não quer estar ali Aí vai trabalhar Ou mesmo vai pra casa espírita Que pode ser uma fuga também Né? Em um ambiente em que mais controlado Em que você se sente melhor Em que você não convive tanto Portanto não tem tantos problemas assim Embora em alguns lugares tenham também Mas um pouco menos às vezes Do que em casa, né? Então Aí é uma fuga Então a gente tem que ter esse cuidado Tudo é um equilíbrio Tem que ter o tempo De me dedicar à minha família, né? Aos meus filhos Visitar Procurar acompanhar O crescimento desses sobrinhos, né? Fazer a sua parte, enfim Então O Emmanuel vai trazer pra gente Que a gente precisa ser O quinto evangelho do Cristo, né? O quinto evangelho E a falta de perdão Ocasiona doenças psicossomáticas A ciência diz isso, né? A mágoa O ressentimento, né? A ciência já comprovou, né? Alguns estudiosos já comprovaram Que quem ora é mais feliz Quem agradece Quem pede Quem louva, né? É mais feliz Nós temos também A psicologia transpessoal Que vai falar Das nossas vidas passadas E como elas influenciam Na vida atual A gente que é espírita Não pode descartar isso, né? Que nós trazemos aí Na nossa bagagem Um pretérito Por vezes conflituoso Eu diria até na maioria Às vezes, pessoal Vinte anos de doutrina Trinta anos de doutrina Não seguram a tua onda Na hora Porque tudo é um processo também Na hora você fica Parece que caiu De uma Cachorro que caiu da mudança, né? Como dizem por aí Você fica Você fica atordoado Eu, por exemplo Levei dez anos Para perdoar uma situação Dez anos Uma situação do meu passado Que eu fui arrastando Por dez anos Até conseguir perdoar Uma mágoa Um ressentimento E por mais que eu estudasse Aquilo permanecia Foi o tempo O processo O estudo Coisas boas Que foram acontecendo Na minha vida E que eu fui ficando feliz Né? Porque quando você está feliz Também É mais fácil Você se libertar Dos conteúdos negativos Quando você busca Essa felicidade relativa Na sua vida, né? Fé no futuro Consciência tranquila E posse do necessário É a felicidade relativa Segundo o livro Dos espíritos, né? Então Coisas foram acontecendo Na minha vida, né? Fui mãe Tive meu filho E aí você começa A passar por um processo De transformação Em que o passado Vai ficando para trás E toda aquela mágoa Fica para trás também Né? Então acredite também Meu irmão, minha irmã No poder do tempo O tempo vai passar As coisas vão Também Sair daquele ápice, né? Aquilo Aquilo tudo Tão grande, né? Vai A tendência Se a gente Vai orando Estudando, né? É que aquilo Vá diminuindo E aí Verão novos desafios Outras situações Que vão exigir O perdão Para a gente Treinar de novo Não é? Virão novos desafios Novas conquistas Novos projetos A vida é incessante, né? Eu trouxe aqui Uma música Do Milton Nascimento Muito bonita Que eu vou declamar aqui Para a gente fechar Vocês podem pesquisar No YouTube Para vocês ouvirem A música é Caçador de mim Ela diz assim Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu Caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu Caçador de mim Nada a temer Se não ocorrer da luta Nada a fazer Se não esquecer o medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu Caçador de mim Então Nada a temer Se não ocorrer da luta Não vamos correr da luta Vamos ensinar Desde pequenininha A criança e o jovem A não ocorrer da luta Porque a vida é uma luta Né É o bom combate No dizer do Cristo Né Então Nada a temer Se não ocorrer da luta Não vamos correr Vamos enfrentar os desafios Vamos buscar uma rede de apoio Que é importante Né Amigos Família Casa espírita Trabalho Né Amigos que tenhamos no trabalho Amigos verdadeiros Né Vamos buscar as nossas redes De apoio E uma outra coisa Que diz aqui também É Nada a temer Se não ocorrer da luta Nada a fazer Se não esquecer o medo Vamos esquecer o medo Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Temos que fugir As armadilhas Da mata escura Né E ir para a luz Porque é na luz Que nós vamos encontrar Jesus Esse foi o nosso programa de hoje Fiquem todos com Deus Um beijo no coração de todos Você ouviu pela rádio Rio de Janeiro Evangelizartes Na comunicação de Kate Portela Tchau 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 Tchau